No próximo sábado temos o UFC 293 e na luta principal teremos Israel Adesanya contra Sean Strickland e eu vou falar sobre essa luta nesse vídeo, mas antes de começar eu queria avisar vocês que tem promoção da Stake para essa luta. Se você acredita na vitória do Israel Adesanya, ele que também é patrocinado pela Stake, e você apostar lá no mercado vencedor, na vitória simples, onde só tem ou Adesanya ou Strickland. Se você apostar no Adesanya e ele vencer por knockout no primeiro round, você lucra em dobro até ali o limite de 100 dólares. Essa promoção também está lá na aba promoções no site da Stake, então não esquece de conferir lá, tem outras promoções inclusive, então vale a pena você ficar esperto, o depósito mínimo abaixou, está bem acessível agora, 20 reais, então queria só contar na Stake se você não tiver, o link está aqui no comentário fixado. E bora lá falar dessa luta e o que eu quero falar especificamente da luta? Eu quero falar sobre a possibilidade ali de como é o Shane Strickland aplicando as quedas, usando o grappling, porque muita gente viu que o Adesanya é completamente favorito, o Strickland paga quase 6 reais, então assim, é muito zebra o Strickland, e as pessoas começaram a cogitar qual seria a possibilidade ali do Strickland usar a luta agarrada, que é o que ele deveria ter feito contra o Alex Poatan, por exemplo. Então as pessoas estão dizendo, será que ele vai aprender com a derrota para o Poatan, que não deu certo ele querer se testar na trocação, e ele vai usar as quedas, porque agora vale cinturão, será que ele vai dar bobeira de novo e tal? Então o que eu decidi fazer? Eu decidi aqui dar uma olhada em quais lutas o Strickland aplicou queda, peguei algumas lutas aqui para a gente dar uma olhada em como ele aplica as quedas, se ele controla no chão, para a gente tentar aqui entender se realmente existe uma chance dele usar essa arma para tentar vencer o Adesanya, já que a gente sabe que o campeão é muito bom na trocação, então a chance do Strickland ali não é muito grande, apesar do Strickland ser bom na trocação, não dá para comparar com o campeão. Então a primeira coisa que eu queria dizer aqui, que é importante, é que a média de quedas do Strickland é de 1 a cada 15 minutos de luta, ou seja, ele não usa muito, não é uma coisa que ele coloca em prática nas lutas, uma coisa é você treinar, você usar em sparring e tal, outra é você, na hora da luta, você acabar usando, então isso já significa que não faz parte da estratégia dele, ele não está acostumado, então é isso, uma média de apenas uma queda. A precisão dessas quedas é de 64%, uma precisão legal, mais da metade das vezes que ele tenta ele consegue derrubar, então esses são os primeiros números que eu quero trazer aqui. Agora, se a gente for olhar as lutas dele e quais lutas ele conseguiu derrubar, eu vou trazer primeiro os números, depois a gente vai olhar aqui os prints de como ele derruba e tal. Então a gente tem contra, na última luta dele, contra o Abus Magomedov, ele aplicou uma queda só, na verdade aplicou não, ele tomou uma queda, ele não conseguiu derrubar contra o Abus, ele tomou uma queda, mas a luta acabou no segundo round, então essa nem conta. A luta que ele aplicou queda foi a anterior, a penúltima luta dele, que foi contra outro OV, que foi o Nasurdin Imavov, essa sim, ele conseguiu aplicar uma queda, uma luta onde teve 25 minutos de ação, ele aplicou uma queda só. Contra o Jared Canoner, ele aplicou uma queda, também 25 minutos de luta. Contra o Poatan, ele não tentou. Depois, contra o Jack Hermanson, isso voltando ali pra trás. Contra o Ryan Hall, foi uma das lutas onde ele mais aplicou queda, ele conseguiu aplicar quatro quedas, e essa luta eu separei aqui pra gente ver junto. Voltando mais, contra o Christoph Yott, que ele não derrubou. Contra o Brandon Allen, ele derrubou uma vez só. Contra o Jack Marshman, não derrubou. Contra o Nordin Taleb, não derrubou. E aí, voltando mais ainda, contra o Eliseu Capoeira, a luta acabou rápida, também não derrubou. Contra o Kurt McGill, ele derrubou três vezes. Contra o Kamaru Usman, não derrubou, lógico, e tomou duas quedas. Contra o Tom Breeze, lá pra trás, também não derrubou. E por aí vai, né? Então, dá pra ver que não faz muito parte do jogo dele, mas, se tem oportunidade, às vezes pra pontuar e tal, ele vai e derruba. Então, ele meio que usa as quedas quando ele tem oportunidade. Ou seja, ele encaixa a queda no momento que o adversário dá oportunidade pra ele. Mas não faz parte do repertório do jogo dele. Ele busca a queda ali de forma agressiva e tal. Então, não sei se é suficiente pra vencer um cara como o Adesanya. Então, agora, vamos fazer o seguinte, né? Vamos olhar aqui as imagens e como ele aplicou algumas dessas quedas, pra gente ver se faz sentido contra o jogo do Adesanya, né? Então, a gente tem aqui contra o Imavov, por exemplo, né? Eles estavam trocando porrada ali no centro do cage, acabaram se aproximando demais, o Strickland esquivou de um cruzado do Imavov, e nessa esquiva ele aproveitou pra grudar, né? Já estavam bem perto, então ele conseguiu grudar ali, conseguiu abraçar, e com a perna direita, né? Ele tirou o apoio do Imavov e conseguiu ali aplicar a queda. Um detalhe importante, a maioria das vezes que o Strickland derruba, ele não consegue controlar no chão. E é isso que a gente vai ver aqui nessas lutas, que eu separei as mais recentes, né? Porque os caras treinam tanto e melhoram tanto, que não adianta eu voltar 5, 6, 7 anos atrás, né? Então, peguei as lutas mais recentes pra gente avaliar, então ele conseguiu derrubar, só que quando cai de bunda no chão ali o Imavov, ele consegue levantar, aí como vocês podem ver, poucos segundos depois, né? Então, beleza. Depois, continuando, a gente ainda tem, agora, na próxima luta, né? Contra o Jared Kanoner, o Strickland estava em sétimo no ranking ainda, né? O Kanoner ali em terceiro. A primeira queda que ele aplica é aproveitando aí um chute do Kanoner, né? Então, o Kanoner acaba chutando, o Strickland tem o reflexo de segurar a perna dele, levanta a perna dele, tira o apoio, derruba, vai pra cima, tenta ali um controle, né? Tenta abraçar e tal, controlar, mas o Kanoner consegue levantar bem rápido, ele é bem forte, então o Strickland também não conseguiu controlar. Depois, foi uma queda em cada luta só, né? Depois, a gente vai pro Ryan Hall, que é a luta onde ele mais derrubou. Então, vamos dar uma olhada, né? Aqui, mesma coisa, no centro do cage, trocação, né? Um pouco mais franca ali, acabam se abraçando, se clinchando, e aí o Strickland faz a mesma coisa. Ele aproveita, usa a perna direita, passa por trás das pernas do Ryan Hall, tira o apoio, olha lá, e aplica a queda. Exatamente a mesma queda da outra luta. Aí, aqui tem um detalhe, o Ryan Hall nem defendeu essa queda, porque ele sentiu um golpe, né? Tanto que ele tá até com o olho fechado, e não lembro se foi dedo no olho, mas, enfim, aconteceu alguma coisa ali que ele fechou o olho, foi fazer um sinal ali pra arbitragem, e aí acabou tomando a queda de besta, né? Depois ele consegue levantar rápido também, mais uma vez, e aqui, mesma coisa, né? Ele levanta, fica na grade, só que o Strickland, agora ao invés de usar a perna direita, usou a perna esquerda, passou no meio da perna ali, entre as pernas do Ryan Hall, e conseguiu mais uma queda, o Ryan Hall cai de joelho, levanta de novo, mais uma vez, o Strickland não consegue muito manter os caras no chão, pelo menos olhando essas lutas mais recentes, né? Depois que levanta, o Strickland faz a mesma coisa, ele usa de novo a perna esquerda ali, dessa vez não tá nem muito entre as pernas do Ryan Hall, tá mais ali pra usar a grade de impulso, e aí ele consegue, depois que ele dá uma empurrada, ele usa a perna esquerda, joga a perna do Ryan Hall lá pra cima, tira completamente o apoio, né? Olha a perna do Strickland como tá esticada, né? E aí sem apoio, não tem jeito, acaba tomando uma linda queda aí o Ryan Hall, e aí o Strickland fica um tempinho ali por cima, nesse momento sim, consegue um pouco mais de controle, já tá no final do terceiro round, luta de cinco rounds, consegue ali algumas cotoveladas, um ground and pound e tal, e aí a gente tem mais uma queda, que é no quarto round, quando o Strickland bota pressão no Ryan Hall, aqui nem sei porque ele derrubou, né? Não fazia sentido. Quando é pra derrubar, não derruba, e quando não é pra derrubar, ele derruba, né? Então aqui ele tava botando uma pressão, podia até buscar um nocaute, só que ele decidiu, no meio dessa blitz, grudar ali no Ryan Hall, o Ryan Hall até tentou defender, mas não teve como, tava groga, né? Tanto de golpe que tomou, e aí o Strickland conseguiu aplicar mais uma queda, ficou meio ali que nas costas, mas também não conseguiu progredir muito ali, e depois acabou vencendo na decisão. Então como dá pra ver, o Strickland tem quedas? Tem. Consegue ali, principalmente quando se aproxima demais na trocação e clincha, ele vai, aproveita como eu disse no começo do vídeo, a oportunidade e derruba. Mas não é aquele cara que tem o timing da queda, né? De às vezes tá numa trocação na média ou na longa, e tem aquela velocidade de abaixar o nível e entrar nas pernas e derrubar. Não é esse estilo de queda que ele tem. Ele tem um estilo de queda ali mais no corpo a corpo, mais na força física, como deu pra ver. Então se tá de frente clinchado, ele passa a perna e derruba. Se o cara tá ali na grade, né? Os dois estão na grade, ele tenta também usar o peso e usar a força física ali pra derrubar e tal. Então não é um cara que usa muito a agilidade e a técnica em si pra derrubar. Não é um cara especialista nisso. E aí qual que é o problema? O problema é que o Israel Adesanya usa a trocação muito na longa, movimenta demais e se defende razoavelmente bem das quedas, né? Então contra caras que não são especialistas nesse jogo, fica difícil colocar o Adesanya pra baixo. Até pra gente ter como curiosidade, eu vou olhar aqui pra vocês quando o Israel Adesanya tomou queda. Pra gente poder ter um parâmetro aqui, né? Ele toma muita queda ou não? Então vamos dar uma olhada, né? Ele tomou queda contra o Poatan, né? Ele tomou uma queda do Poatan e aplicou uma queda, né? Mas aqui nenhum dos dois tava prestando atenção nas quedas em si, né? Então nem sei se dá pra considerar muito. Mas vamos considerar contra um atleta bom nesse jogo, que era o Robert Whittaker. Contra o Whittaker, o Adesanya tomou quatro quedas na segunda luta, né? Que foi a luta que foi pra decisão. E aí você pensa, pô, tomou quatro quedas, é bastante coisa. Só que o Whittaker tentou dez quedas, né? E o Whittaker é bom nas quedas, é mais eficiente, na minha visão, do que o Strickland. Teve essa estratégia, né? Foi atrás e tal, e mesmo assim, de dez quedas, derrubou só quatro vezes. E não venceu a luta. A gente tem contra o Marvin Vettori, né? Voltando uma luta pra trás, mesma coisa. O Vettori derrubou quatro vezes. Só que o Vettori tentou 14 quedas, né? E não só derrubou quatro vezes o Vettori, conseguiu derrubar quatro, como ele controlou por seis minutos e cinquenta e cinco. E ainda assim, perdeu também na decisão. Então, mesmo que você derrube, que já não é fácil, ainda assim você precisa pontuar mais que ele, né? Que esses caras que eu citei aqui não conseguiram. E aí você pensa, ah, vamos pegar então o Blachowicz, que é um cara que tem... Não é excelente nas quedas em si, mas ele é muito forte e consegue derrubar também. É efetivo, né? E ele derrubou três vezes, né? Numa luta também que durou cinco rounds, de cinco quedas que ele tentou. Então teve um percentual bom, né? Sessenta por cento. Mas derrubou só três vezes, controlou por sete minutos e aí sim conseguiu vencer, né? Mas aí, categoria de cima. E aí, se a gente olhar o resto, né? Contra o Borrochinha, contra o Eyal Romero, contra o Itaker na primeira luta, contra o próprio Kelvin Gastel. Contra o Kelvin Gastel, ele tomou uma queda só, né? Contra Anderson Silva, Derk Bronson. Derk Bronson, teoricamente, um dos melhores wrestlers que ele enfrentou, também não tomou queda. A luta também acabou relativamente rápido. Então, é isso, né? De um lado, a gente tem um cara que, na teoria, evita bem as quedas, como deu pra ver numericamente aqui. Eventualmente, toma queda, né? Não tem aquela defesa 100%, mas consegue se defender bem, levanta rápido. Nunca sofreu ali muita punição, estando por baixo. E do outro, um cara que não usa muito isso. Então, acho que deu pra entender o porquê que o Strickland é tão zebra. Por quê? Dependendo do jogo das quedas, já é difícil ganhar. E aí, se a gente excluir tudo isso desse vídeo, e falar, e comparar, só a trocação de um com o outro, aí a gente já sabe, mais ou menos, o que pode acontecer. Então, zebras acontecem, mas eu entendo o porquê o ADCN é tão favorito, e, sinceramente, eu concordo. Mas, quero saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Deixa o seu like nesse vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!